E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Tô aqui dessa vez no meu computador, no AutoNXbox Consegui gravar a tela E eu tô aqui com o Crossout, ele tá em beta aberta E eu queria saber se vocês querem que eu traga ele pro canal, galera Eu tô meio cansado de gravar só Midnight Club e Forza Horizon, tudo ano Eu queria saber se vocês queriam que eu trouxesse jogos diferentes E como o canal do... o canal... o foco do canal sempre foi... Ah, eu tava pensando nesse jogo aqui Ele basicamente é... é tipo o Mad Max pra quem já viu É um jogo de veículos pós-apocalípticos com armas E aí você entra nas batalhas contra players e bots que misturam Acho que são 8 contra 8, mas não tem só isso não, galera Mas tem outros modos Tem outros modos Tem outros modos Tem os Braus Que são contra players também Mas são modos diferenciados Tipo cada um por si, corrido, não sei o que é E galera Esse vídeo aqui eu vou só trazer umas partidinhas Só pra mostrar como o jogo é Ah, pera... vai treinar num lugar errado Vou trazer aqui umas 3 partidas só pra vocês verem como o jogo é Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo Que eu começo uma série, algo do tipo Me falem E aí eu faço um vídeo explicando melhor esses modos Porque ele não é só isso Ele tem facções Tem outros modos Eita, sumiu O que gerou isso? É... como tava se vendo? Não tá se vendo, né? Ele não... não é só isso galera Não é só você ficar frio, você sentado E se matar nas partidas Também tem... Tem facções Tem seasons Que são... Missões secundárias Que você faz isso Tem várias coisas São diárias Recompensas diárias Não é só isso galera Então... Se vocês quiserem Eu trago um vídeo Explicando melhor esse vídeo E o cara explodiu minha nossa vida Eu acho que ele tem que ver Então... Eu não pergunto o que tá acontecendo aqui galera Eu tô embaixo do carro dele Foi muito... Muito bom da minha parte que eu fiz Que eu consegui Embaixo do carro dele Eu não consegui E eu não sei porque sei a minha habilidade O que eu fiz aqui galera? Eu vou estar trazendo parecido ali mesmo Então como eu já disse No próximo vídeo eu posso trazer Explicando o que é que eu fiz Que eu fiz aqui Tem muita coisa de esforço aqui Nossa eu vou morrer aqui daqui Caraca quase... Como já deve ter percebido galera Tem vários... É... Várias cabines Tá vendo esse vídeo? Eu tenho uma cabine de van Tem cabine de caminhonete e de Kombi Aquele ali é uma Kombi Eu tô usando a de burna Que como já deve ser bem óbvio né É uma cabine que o seu veículo vai ser rápido Só que... Bem pouco resistente Você viu aquele cara que tava já pegando fogo E eu quase morri pra ele E galera Tem vários modos aqui ó Vários modos não Tem várias missões E nessas partidas que você joga Você pode ganhar uma dessas recompensas que tem aqui do lado ó Rewards Pode ganhar isso aqui Só que você vai desbloqueando com o tempo ó Você pode ver que requer level E... Esqueci de falar galera Nesse vídeo aqui não vai ter edição nenhuma Nem corte, brusco, algo do tipo Porque minha irmã teve que... Teve que apagar o... Meu programa de edição Porque ele estava no computador dela Porque o computador dela tava muito aberto Tava muito... E aí eu resolvi... Continuar gravando o filme Eu vou procurar o filme Como que é o nome? Algum programa diferente Do que aquele aliado avancionado Esse aqui vai dar muito risco Porque pensando no filme Como que era o filme? Então é só um piso Ai droga O cara parece que deu um bug em boca já, os dois caras empenham muito por causa. Não tem problema na base. Ninguém me monta. Olha isso aí galera, eu fui o único que morreu do time do que me compara. E o time não vai defender a base, é isso mesmo? Parado do jogo, galera. O mais legal também desse jogo, galera, é a variedade de veículos que tem. Os players fazem os veículos no jogo. Olha isso aqui. Tadinho do cara. Não vão defender. Galera, olha isso. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis do nosso time vivo. E só dois deles, mas a gente vai perder porque ninguém voltou para defender a base. Nossa, eu não acredito. Isso quietinho, né galera? Tem que se acostumar. Deixa eu ver. Ah, eu não fui tão mal. É que eu peguei quatro assistências, né? São quantos no time inimigo? Tem oito no time inimigo e eu peguei assistência em quatro. Não tá tão ruim. Porque aqui embaixo não tá tão ruim. Foi duas partidas já? Acho que sim. Eu não sei o que acontece comigo nesse jogo, galera. Mas parece que eu perco a maior parte das partidas. Isso é bem triste. E eu vou parar de falar galera. Então galera, mentira. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. A vira as quatro rodas do... Ei. Lagoa. Ué. Vocês viram isso? Ah, tá. Odeio quando desaparece, galera. Ah, eu tenho que falar e falar, galera. Odeio quando desaparece porque... Qualquer jogo que eu tô jogando, ou minimiza um jogo sozinho, ou... Acontece isso. Deve demonstrar pra vocês a nossa explosão. Basicamente isso. Como é que... Preciso chegar no... Vou bater esse cara aqui. Beleza. Ei, destruí o manifesto em casa. Ah, socorro! Já peguei a minha primeira assistência. Eu nem sei que eu tô aqui muito forte, tá? Eu preciso falar. Ah, por que que tem sempre alguém pra me soltar? Tem um cara de caminhão lá no... Um cara de caminhão lá no... Um cara de caminhão lá no... Um cara de caminhão. Mas eu levantei ele. Nossa! Eu não vi que eu tinha levantado ele. Eu... Sei, galera. Eu perdi a explosão da frente, galera. Fica meio difícil, né? Eu vou tentar arrancar uma roda dele. Se ele não consegue mais virar pra mim. Tem alguma coisa. Tem essas estratégiazinhas no jogo. Olha isso aqui, ó. Tem uma roda! E ela... E ela virou. E a gente tá perdido. Tá sim. Eu não consigo andar rápido. É, galera. Meu Deus do céu, eu tô parado de falar galera. Calma. Eu vou ter que ficar parado aqui. Porque... Não tem mais o que eu fazer. Eu não consigo andar, ó. Se eu acelerar... Ae, ganhando. Ah, foi umas partidas boas até. Né? Ó. Recompensa foi dos oito de Tsukata. E essa frente da banda. Ah, vocês podem ver que apareceu dois levels do vídeo. Um é da facção, que é da direita. E o outro é da... É o level normal. E... Aquilo ali que apareceu do... Apareceu um carinha de laranja. Deixa eu ver se eu volto a tempo grave. Isso. É a missão da Season, ó. Carinha de laranja. Aqui eu tenho que destruir 50 riders, que são os bots. Usando um canhão. Por isso que eu fiz um outro veículo, galera. Aqui, ó. Esse daqui são os meus saves de veículos. Tenho esse bug. Ele tá tão pra trás assim, porque eu construí ele... O chassi dele lá atrás aí. Tô com preguiça de arrumar. Mas ele ficou bem da hora. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele ficou legal até. É um dos veículos que eu mais gostei, que eu construí até agora. Essa frente dele ficou irada. E esse último veículo aqui, que é bem antigo. Chamo ele de monstro. Por causa dessas motores. E olha aqui, ó. Eu vou mostrar algumas coisas desse jogo legais. Aqui tem as cabines. E o chassi, ó. O do bug que eu tô usando. Tem a Kombi, a van. As armas. Essas coisas. Hardware. Tem o rádio. Turbina. Essas outras coisas. As rodas. Os pedaços, ó. Pedaços de bug. De van. De caminhonete. Essas são as tintas. Dá pra você pintar o veículo. O farolzinho que eu ganhei. Não sei porquê. Isso aqui que eu ganhei num baú. E essas outras coisas aqui. E não se esqueçam, galera. O jogo tá em beta aberto. Qualquer um pode baixar. Eu acho que ele não é muito pesado. Eu tô usando o gráfico quase no último. Mas dá pra você deixar no pior. E o pior não é feio. Perdido. E... O que mais que eu não falar? Acho que é só isso, galera. Então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga esse jogo. Porque é um jogo muito divertido de jogar. Eu posso trazer gameplays com meus amigos. Ou com vocês também. Só vocês... É... Não falo. Baixarem o jogo. Que eu jogo... Sem nenhum problema. Então... É isso aí, galera. Não dá pra gravar a minha área de trabalho. Mas eu tenho League of Legends. Paladins. Hiders of Iconos. Crossout. Que é esse daqui. War Thunder. E acho que não tem mais nenhum, galera. Se vocês quiserem que eu traga algum desses jogos. Deixem aí nos comentários. Posso trazer pra vocês. Porque eu quero trazer jogos diferentes. E gravar no PC é bem mais fácil do que no Xbox. Ou se vocês quiserem que eu traga outros jogos. Deixem aí nos comentários. Principalmente se ele for de graça. Porque eu não tenho dinheiro. E... Isso aí, galera. Então, se gostaram, deixa o seu like. E não esqueçam de comentar. E última coisinha aqui, galera. Vocês podem ver... Eu tô... Eu vou parar de falar, galera. Eu prometo. Aqui, ó. As coisas da facção dos Lunaticos. Ó. Tem esse lança-missil. Essa dose... Monstruosa. Chassi do Buggy que eu fiz. Chassi não, né? Cabine. Tem o motor do Buggy. Que aí ele fica mais rápido ainda. Essa serra aqui é muito irado, galera. O barulho. E eu falei, galera, de novo. Fica... E... Próximo vídeo. Que eu provavelmente vou lançar amanhã. Já vou... Tá com... Ou o motor melhor. Ou lançar mísseis. Ou a serra. Que dessa facção é o que eu mais quero fazer. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. E falou!